Minhas amigas e meus amigos do Partido Liberal, é com grande satisfação que eu anuncio para o dia 22 de novembro a assinatura da ficha do presidente Jair Bolsonaro, onde traremos nossos companheiros, nossos prefeitos, nossos amigos, nossos filiados, para acompanhar essa filiação, que é um assunto de grande importância para o país e que nós vamos ter uma grande participação nessa eleição e vamos fazer de tudo para que nós possamos escolher o que for de melhor para a nossa gente, para que nós possamos melhorar a vida do povo brasileiro.